Que vida fede! Não tem nada para fazer! Tchola! Nosso Saturnino, São Pedro! Que asinha já levava em cima! Se nos tem mais um a pé, nos pode abrir mesa! Que saiam! Malta, agora tem tanta coisa para fazer! Tanto gente, gente estava jogando moca! Só de ver! Joga até leva moca na cabeça! Só nunca! Aquela hora volta a casa, oi de tanto gongu na cabeça! Oi! Vai olhar a fita! Acorda na Galaxy! Tem salão! Que ele pimpado! A cada dia, eu estava com a nossa neta! Olha o cartão! Que animado! Pois não tem mais nada para olhar! Ah! Constumidade tem cola que tome engeri! Ai! Santo Pai! A sugeri! Não mais! Ai! Que enfadonho! Ouvido! Se vos torna tocas tu uma calça assim, eu quebro a vossa viola! Tem tanto, tanto música para escolher! Sempre tocas tu uma música! Que enfadonho! Que enfadonho! Vai tudo, vanda! Ouvistunga! Estou purado de música! Até na mandarim tensa! Sanf! Ui! Vem já! Vem já! Tropa dele? Tá vinha! Mas bom, nós toma cuidado! Guarda nossa roupa-ropa! Coisa são guarda-roupa-ropa! Ouvir! Loutro vem aqui cortar casaca! Até Jesus logo tapa o ouvido! Ih! Ah! Manamana! Que bom vento só para os ouvido aqui! Vento de seco! San! Pois o outro olha que é servido! Cusa! Pois o outro de gente que toma doce papia-san! De fazer vinte anos! Fala! Uau! Nós vai sentar! Melhor vai sentar! Uau! Vinte anos! Credo Pai! Tem muita água assim assim! Cusa! Tintoi! Nem me fala que vós gosta de Loutro! Nunca! Que eu nunca gostar! Nunca vai pra Loutro Show! Eu nunca gostar! Nunca vai! E nada vai! Nem morto! Desaforado! E Loutro Sinti! Que macau não tem gente sabe papia-maquista! Só de vera! Pensa! Que não tem gente sabe ouvir! Que lá é de rabuzinga! E Loutro! Já bota na sua boca patarata! São! Tem mais! E Loutro! Não tem chiste! Agora! Tem que fazer vídeo! Mas já uma má gente vai olhar e Loutro! Aiá! Que rafero! Aiá! Azinha é há tanto tempo! Bota bem feito! Ai! Café tudo entornado! Não são como no tempo de Adé! Na cunga tempo! Libera tem mais triste! Cava comédia! Tem chá gordo! Governador! Também tá vaiola! Que chique! São! É! Agora! Tudo gato sapato também vai! Nem um apirador de serviço! Chapa cu na cunga rabuzenga de show! Ouvi! Eu te lembro a vós outro! Antigamente fala que Adé também são uma lampaneira na más! Agora! Cantamento! Muda ideia! Cantamento! Nunca muda! Adé também não tem chiste! Ai! Tudo ora são inventar língua maquista! Basta sua alma! Mas eu tenho que falar a verdade! Só que isto uma doce para peçã são mais pior! Fala querer defender língua maquista! Que boca grande! Santa Casa também querer museu para maquista! Também não tem! Onde tem lugar para patuar? Chupa dedo! Ela tem razão! Que hora fazeste uma manobeta vai saiam! Eu sabe que o outro tá falando de eu! Pensa que eu sou um mono? Vila de paraíso! São aqui nas tuas lugar! Ah! Certo! Cusa doutor! Já fala com o doutor falso! Que já fugi pra Filipina! Que diz o letrado chapado! Que papia da cunga advogado pindérico! Que já taca na tudo sapeca de freguês! Para vai casa com russa! Aiá! E não te pensa nós maquistas tão tão montão! São! Hum? Cusa vos queres! Uau! Estão a falar para atuar? Já estou a gravar! Cusa! Até que enfim que eu vejo pessoas a falar para atuar! Que é de raiz portuguesa! Sabias? Hum? O maquista chapado! Eu acho tão gira a expressão! Chupa ovo! Uau! Olha! Nós somos da Rádio TVB de Lisboa! Podíamos fazer umas perguntas! Umas perguntas simples! Quantos falantes de patois ainda têm em Macau? Hum? Hum? Qual a importância do patois na construção da identidade macaiense? Hum? 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 Ouvimos, Chai. Nunca são chupa ovo! São chupa ovo! Hum! 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 Gente de Gazeta, quem pode ir são? Chato! Agora tudo acusa que são maquistas, tudo gente querendo chuchumeca. Vos outros sabe são culpa de quem? Nossa papinha, são certo! Tudo ora, busca sarna pra cursar. Bom, feino! De vera, não tem patico? Não, não tem gente de chatear. Não podemos achar. Morrer, vai embora, que ninguém quer saber de nós. Você é certo, é capaz. Claro! Vos todos os amigos, são veremos o nosso vídeo. Eu sou o Jai Jai. 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 E hoje eu sou a feliz pra cá virar澳闘. Eu vou ver o Jai Jai Jai. Vamos ver o Jai Jai Jai. Agora em nosso lugar, é o Tos Ano-Pho. Você vê que eles são tão fobadas. Eles estão dizendo o Tos Ano-Pho. Eu também sabe o Jai Jai Jai. É o Jai Jai Jai. Eu também sabe o Jai 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 Jai. que é que é bom? é que é bom? tem uma coisa que eu não sei é importante que é bom? que é bom? é isso que eu acho não tipo isso? deixa eu ver a questão deixa eu dizer um mau-awing você está bem você está um um Aaaaaaah! Ai... Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora nosso comédia maquista tem que botar a língua china. Que burburista devera! Nossa comédia são menores maquistas, olha! São nunca! Por isso eu nada vai loutro se achou! Certo! Pepiu! Tem show! Patoa! Certo! Aqui fala tem bilhete para comprar! Os vai nunca! Ok, ok, ok! Cusa! Quanto? Vinte! Sentir que o Iou tem sapato para comprar! Os vem aqui azinha! É bom largar o avião, né? Ouvite, cabona! Vos vai show doce papiação? Vos sabe a coisa que você tá papiando? Tudo ateu, ateu! Desculpa com o Iou! Não é bom levar! Mas eu tenho que papia verdade! Olá, vos outros! São como tava a Egito! Olá, múmia, múmia! Que foi vos outros tá choca com sua missão? Se tem gente jovem que quere papia patoa! São bonha! Adeu, Adeu! Vos outros ainda podem andar trilho de coloão! E foi agora vira fica velo, múrum! E eu fica velo! Ainda pode dar-lhe! Dar-lhe, 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 dar-lhe! Cuidado! Vos assim ansiado? Certo logo chuchu parede! Cávã? Lugou com a espinela! Lampaneiro! Pensa bem feito! Não tem nada a fazer! Tava em culpabilidade! Eu também! Cartei o seu neto! Vai ou na comédia! Oi, mano! Vem conosco! Nami! Nami! Eu tava em missa já! Não tem paciência para estumar a vizinha! Vos outros vêm nunca! Eu também tava! Vai, vai, vai! 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 Eu logo comprei um bilhete para horas de temporada de show que o regalo nasce dentro. Eu logo comprei. Você tá papia com quem? Já, pai de avôs! Espera, espera. Você pensa que eu logo vai show? Mirar para a sua bilhete são pecado? Chupa ovo! Espera, espera. Onde eu vou fazer sua mãe? Vem conosco.